A emoção, neste exato momento, desses lençóis aqui, nós tiramos o preço, lençóis de elástico, aqui de casal e solteiro. Os lençóis aqui de casal eram para baixar a R$ 9,99, o gerente autorizou a baixar a R$ 8,99 e eu também o de solteiro também a R$ 8,99. Nós iremos abaixar daqui a pouco para você e vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Com esse microfone dentro da loja, o resultado é magnífico. Daqui a pouco eu adoro essa sua promoção especial. Eu sou Rafael Rodrigues, aqui no setor de cama, miros e banho. Não pega ainda, meu amigo, não pega ainda. Deixa aí, deixa aí. Eu tenho aqui da marca atual, eu tenho da Andresa, eu tenho aqui, ó, lençóis de casal, R$ 16,99. Vou abaixar o preço. O de solteiro, R$ 14,99. Todos eles com o elástico. Ó, não é para pegar ainda, não é para pegar ainda, minha amiga. Não é. Pode olhar de longe. Vou abaixar para R$ 8,99. O de casal e solteiro. Não pega ainda, não pega ainda. Pode pegar até R$ 10,00. Até R$ 10,00 por pessoa forte. Ok? Desse lado aqui, ó, solteiro. Desse lado de lá, casal. R$ 8,99. R$ 8,99. Tanto casal, tanto solteiro. Valendo! Lençóis de casal e solteiro de R$ 14,99. Solteiro, R$ 16,99 de casal. Abaixou para R$ 8,99 de setor. É a grande promoção, oferta aqui hoje, Jodinho, aqui no Torra Torra, com a maior liquidação aqui em cama, meros e banho. Pra você aqui no Torra Torra, com a grande promoção, imbatível aqui, ó. Lençóis aqui de casal. R$ 16,99 abaixou para R$ 8,99. O de solteiro, R$ 14,99 abaixou para R$ 8,99. Ou seja, o de casal, só preço de solteiro. Era para baixar o de casal a R$ 9,99. Mas, porém, eu baixei aqui para R$ 8,99. Lençóis aqui, ó. E tá vendo aquele cobertor ali, ó? Tá vendo aquele cobertor? Aquele cobertor, daqui a pouco eu vou contar para vocês aqui, gente, ó. Fala que foi da chama, que é o nominal, em cobertor, aqui. Pega aquele rosa para mim, pega. Opa, não vou derrubar da escada, não. Vou assistir um tranco aqui, gente. Se eu cair da escada, para a promoção. Enquanto eu, se eu estiver em cima dessa escada aqui, está a R$ 8,99. Tá vendo o cobertor? De R$ 129,99, eu vou abaixar o preço dele. Para menos do que R$ 100,00. Lençóis aqui de casal e sopeiro, para apenas R$ 8,99. R$ 8,99. R$ 8,99. Qualquer lençóis aqui na bancada, R$ 8,99. Todos eles com elástico de casal e sopeiro. Então, vou encerrando aqui a promoção dos lençóis de casal e sopeiro com elástico. A R$ 8,99, lembrando que agora vai voltar a ser o preço de R$ 16,99 ou de casal de R$ 14,99. Sopeiro. Vamos encerrar a promoção, hein? www.rafaelrodrigues.net See it.